Paz, Guto! Olá, pessoal! A seleção brasileira está aqui em Salvador. Chegou a capital baiana na manhã desta sexta-feira para o jogo de terça contra o Uruguai, o último do ano, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior deu um descanso para os jogadores hoje e eles retornam para o almoço neste sábado. E aí o Brasil vai fazer a primeira atividade por aqui. Vai ser um treino à tarde no estádio Barradão, que pertence ao Vitória. Também no domingo, o Brasil vai treinar no Barradão. Na segunda-feira, treina na Fonte Nova, o local do jogo de terça. Informações importantes de hoje foram mudanças no grupo de 23 convocados. Dorival Júnior chamou para a lateral direita o Dodô, jogador da Fiorentina, da Itália, de 25 anos. Ele foi convocado para o lugar do Wanderson, que foi titular ontem, recebeu o segundo cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão. É a primeira vez que o Dodô vai vestir a camisa da seleção brasileira principal. Ele já teve passagens por seleções de base. Outra mudança no grupo de convocados é na lateral esquerda. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, foi cortado por causa de uma lesão no tornozelo direito. E aí o Alex Telles, do Botafogo, de 31 anos, foi chamado para a vaga dele. O André, ex-luminense do Wolverhampton, da Inglaterra, não esteve à disposição no jogo de ontem por causa de dores no quadril, mas segue com a seleção brasileira a expectativa de que ele possa participar dos treinos nos próximos dias e então ficar à disposição para a partida contra o Uruguai. Entre os jogadores da seleção, há um sentimento de que o Brasil está evoluindo. É claro que o empate contra a Venezuela não foi considerado um bom resultado, até pelo volume de situações de gol criadas pelo time brasileiro. Mas, entre os atletas, entre o técnico Dorival Júnior, a sensação é de que o Brasil está crescendo e todos esperam que o time consiga uma boa vitória diante do Uruguai. Aqui, em Salvador, o Brasil costuma se dar muito bem. A capital baiana traz boas energias para a nossa seleção. Até hoje, foram 21 jogos aqui e o Brasil nunca perdeu. 16 vitórias e 5 empates. Um abraço. Obrigado, Guto. Obrigado pelas informações que continuem assim, né? O Brasil não vai perder para o Uruguai, né? Não. Não vai, não vai. Pode escrever aí no seu caderninho, que não é um caderninho, na verdade, é um cadernão. É isso aí. Sabe que o Dodô, vimos pouco o Dodô jogar, né? Pelo menos eu vi pouco o Dodô. Ele está jogando hoje na Fiorentina. A Fiorentina está fazendo um belo campeonato italiano, né? Surpreendente até a campanha da Fiorentina. Na terceira colocada hoje, um ponto atrás do Napoli, que é o líder da competição. Então, o Dodô vai vivendo um bom momento lá, como o Brasil perdeu o Guilherme Arana, né? Porque não conseguiu se recuperar de uma lesão. Bota de sorte, tem o Arana com seleção recentemente, né? Pois é, ele tem sofrido com problemas físicos, né? Então, o Dodô aparece na convocação, assim como o Alex Teles. Mas imagina que o Teles vai começar o jogo da terça-feira, né, Mansuro? Será? Será? Por que será? Não, é... Estou pensando aqui. Estou pensando aqui. Se bem que talvez não, né? De sequência, talvez, né? Difícil imaginar, né? Eu acho que é assim, pelo... O Alex chegar agora, é. Se você ver, eu acho que deve seguir. Tem muito motivo para mexer no Abner, né? E acho que do outro lado... Nada pela qualidade do Alex. Não, pelo desgaste, talvez, às vezes, né? Não, mas pelo desgaste. Tem um período bom para... Porque é assim, tem a questão do julgamento de jogo para jogo. E esse jogo para jogo, a gente não pode ter, eu acho que, nada muito radical, pensar. Porque... Óbvio, ele via bem. É, não. Ele ganhou a posição na última data FIFA. Esse jogo foi um pouco abaixo, né? É, mas potencialmente... Ganhou a posição na última data FIFA, foi mantido. Não sei se vai chegar um jogador agora e assumir. É, e aquela questão, no grupo de futebol, você vai, como eles se encontram poucas vezes, se treina poucas vezes e são testados em jogos, às vezes muda alguma dinâmica que mudou, algumas dinâmicas de movimentações no jogo, que às vezes naquele jogo, daquela característica, ele acabou não entrando tanto, né? A questão de falar que jogou mal. A gente fala que não jogou tão bem. Isso. Mas não impede realmente a sequência, mesmo que fosse um outro atleta. Então, é importante, igual a gente tinha falado do Wanderson, né? Para poder ir tendo mais minutos, para ir se ambientando, sentindo cada vez mais a vontade, nesse sentido que já acaba estando suspenso no caso, né? Mas eu acho que, no sentido geral, deve-se permanecer o hábito. A conta só está alta. A conta alta. Acho que na direita vai jogar o Danilo também, né? Ah, sim. Acho que o Dodô vai chegar a estrear. A conta está alta, para quem tem um jogo logo depois da data FIFA, de brasileiro para o Botafogo, né? Luiz Henrique, Igor Jesus. Igor Jesus, Savarino, Almada. O Bastos hoje jogou 90 minutos contra a Gana, por Angola. Enfim. Especialmente se a gente pensar, né? O que deve acontecer. Eu estou olhando aqui se tem outro jogo. O Igor Jesus deve começar o jogo. O Luiz Henrique... Tem chance. Tem, mas acho que talvez menos, né? Mas tem chance. Tem chance. Tem chance. Angola joga contra o Sudão, fora de casa, segunda-feira ainda. É, difícil, né? Fazer uma viagem de lá para cá, uma viagem longa. Ao contrário dos jogadores do Botafogo, já estão aqui nesse caso, né? Mas, ainda assim, Igor Jesus deve começar o jogo. Então, é provável que jogue mais do que 45 minutos. Não deve participar do jogo, imagino eu, do Botafogo, no dia seguinte. Luiz Henrique, se entrar no decorrer da partida, vai participar menos de 45. É possível que tenha a condição de jogar, não talvez o jogo todo, mas, sei lá, 60, 70 minutos no dia seguinte. Savarino é titularíssimo, dificilmente vai ser substituído. Já é uma situação complicada, né? Então, Igor Jesus e Savarino já são jogadores de difícil aproveitamento. O mesmo acontece com o Bastos, talvez. Porque o Bastos deve jogar o jogo todo, o zagueiro raramente é substituído. E tem, apesar de ter um dia de descanso, né? Porque joga na segunda-feira, tem uma viagem longa, né? Da África até o Brasil para poder se apresentar ao Botafogo. O gatito vai à Bolívia, mas é um problema menor, em tese, porque o titular é o John. Então, são alguns problemas aí para o Arthur Jorge. Mas é muita gente viajando. É muita gente que escuta a título, né? Exatamente, exatamente. Era bom contar com todo mundo. Mas, o senhor, a gente estava conversando ontem aqui no Troca. Eu vi. Você estava assistindo, que bom. Que bom contar com a sua audiência, com a audiência qualificada. A gente estava falando sobre possíveis mudanças. Você acredita em mudanças no time do Brasil para esse jogo? Ou você acha que a base toda será mantida? A única mudança será o Danilo na lateral? Eu acho que por um período, especialmente porque ofensivamente o time deu bons sinais, eu acho que eu não gostei da seleção como equilíbrio. Acho que a seleção... Ainda no primeiro tempo. Eu acho que, inclusive, os fatores que fizeram a seleção evoluir foram os mesmos que criaram desequilíbrios defensivos. A característica do quarteto ofensivo torna o jogo muito vertical e são jogadores que nem sempre têm o reflexo de passar do movimento ofensivo para defender imediatamente. E quando o jogo ficou em ida e volta, o Brasil defendia com seis, com a linha de quatro e mais os dois volantes. Mas eu acho que, a partir dos sinais ofensivos que o time deu, eu imagino que nesse momento o Dorival vai fazendo mudanças quando surgiu uma peça nova, como a volta do Rodrigo. Ele vai ter que pensar como vai ser o encaixe e mais adiante, pensando num futuro mais à frente, que infelizmente a gente não consegue vislumbrar agora a volta do Neymar. Mas eu acho que, por enquanto, ele vai com essa estrutura para tentar dar continuidade. Porque desde que ele assumiu, ele já ou por obrigação ou por sinais ruins de um time que não conseguia engrenar. Ele já teve tantas mexidas no time que eu acho que agora ele vai com essa formação. Ontem aqui, Jéssica e Alex aventaram com a possibilidade de Luiz Henrique como titular no lugar do Sabinho. É não muda tanto o desenho, né? Não, o desenho não é nada. O desenho não é nada. É a mesma coisa, praticamente. Só troca do jogador. E aí eu ressaltei aqui também que uma coisa é você iniciar o jogo, outra é você entrar. O Luiz Henrique, quando teve a oportunidade de iniciar o jogo, ele foi menos bem do que quando ele entrou no decorrer dos jogos. Ele fez mais diferença saindo do banco do que iniciando o jogo. Isso não quer dizer que ele não possa entrar de início e arrebentar com a partida. Não bota fogo, ele arrebenta com o jogo. Porque ele sempre começa jogando e arrebenta. Mas você vê essa... Você acha que há essa possibilidade também ou acredita menos nessa mudança? Sim, eu, em tese, eu acho que... Eu acho que o Luiz Henrique é um ótimo jogador. Acho que o Savinho é um jogador também de altíssimo nível, tanto que está jogando onde está jogando. Acho que, às vezes, a impressão tem muito também de jogos que te cedem mais espaço. Por exemplo, o jogo no Chile, que o Luiz Henrique faz o gol. Ali o jogo começou a abrir muito espaço no segundo tempo. É uma circunstância um pouco diferente de quem... De que você tem no primeiro tempo. Enfim, acho... Eu acho o Luiz Henrique uma ótima opção, mas não sei se vai ter mudança. Você mexeria? Não, eu continuaria com o Savinho. O que me incomoda um pouco é, por vezes, a falta de controle. Talvez eu... Aí é uma preferência minha. É um pouco de característica dos jogadores. É uma preferência minha de jogo, uma preocupação que eu tenho. Mas, assim, ela é apenas minha. Se ela não está na cabeça do Dorival, é apenas algo que não vai se materializar. Mas eu talvez pensasse no encaixe do Paquetá como mais um meio campista. Para a seleção tentar ter um pouco mais de controle. Tiraria quem? Não, não sei. Pensando em termos de característica de jogador. Eu acho que está falando... Por vezes, a seleção está vertical demais e controle de menos. Mas aí não daria para tirar um do quarteto, né? É difícil mexer. Eu admito que é difícil mexer. Se fosse para mexer e colocar o Paquetá, teria que ser ou no Bruno Guimarães ou no Gerson, imagino eu. Tanto que hoje, mesmo que tivesse até o Rodrigo, se a gente falar, mas do jeito que está jogando o Rafinha, e se ele escolhe jogar pelo Igor Jesus e o Igor dando essa resposta, até o Rodrigo hoje você ia pensar para colocar no time. Precisando da característica que eu estou falando. Porque pelo nível do Rodrigo... Porque aí fica realmente um time agressivo. Porque você tem quatro atacantes. Por mais que o Rafinha esteja aqui, ele não é o pensador. Isso. Ele não tem esse time. Então, ele é para finalizar, realmente jogar. Então, você tem quatro caras desse jeito. E aqui, às vezes, acaba pagando preço para o sistema defensivo. Porque você tem dois volantes que jogam também. Eles têm que se aproximar com esses quatro. A hora que você perde a bola, que está todo mundo entrando e tem que fazer isso, esses dois têm que estar sempre bem posicionados. E os laterais também. Dependendo contra quem você jogar. Se você perde mais bola, você vai ter realmente espaço aqui. Fazendo uma analogia, puxando assim. Se a gente for lembrar, o Arthur Jorge, quando ele chegou no Botafogo e implementou a questão dos quatro e ainda ele não tinha o Almada jogando. Lembra que ele falou, puxa vida, mudou tanta coisa para frente. Mas começou sofrendo atrás, lembra? Só que depois ele foi corrigindo essa parte de trás, porque não perde, pressiona. E ele encontrou dois jogadores aos poucos. Meio campistas. Ou se ele transformou o Savarino num jogador importante de articulação e veio o Almada, que tem muito essa característica. Que muda, realmente. Porque você tem o Savarino, que é um atacante, mas ele tem a coisa de pensar e o Almada entrou. Fora o Marlon Freitas, que também é um jogador de bom controle. Não é um jogador... Ele é também, às vezes, muito ofensivo de dar o passe vertical, mas ele também é de controle quando é necessário. Porque o Rafinha é um jogador que, em 60%, 70% pelo menos, ele vai buscar espaço. Ele vai buscar espaço. Então, esses dois meio campistas aqui têm uma responsabilidade gigantesca no marcar, no equilibrar, estar bem posicionado, para com bola, para sem bola, para que esses caras realmente façam aquilo que é da característica deles. Aí você não tem como mudar. Tem uma questão de tirar o fulano. Porque, assim, você olha, tem alguém desse quarteto ofensivo. Ah, você pode questionar aqui o momento do Vinícius. Mas você não vai abrir mão de um jogador desse nível. Você não vai abrir mão de um jogador desse nível. E ainda mais assim, se a gente for pensar, pelo menos na minha opinião, foi o melhor jogo dele com a seleção em tempos. O primeiro tempo do Vinícius, especialmente, foi muito bom. Aparece que os laterais, por vezes, alternando o corredor, permitiam as pontas jogarem por dentro. Vinícius se moveu para uma zona em que ele é muito perigoso também. É isso que o tempo vai ajustando. Agora, o Savinho. O Savinho fez uma partida ruim para ser feliz. Agora, acho que, dependendo em termos de... Em jogos que ele entender que precisa de uma outra característica, por exemplo, se você pega só com a lista que está com ele agora, você pode, eventualmente, ter o Paquetá um pouco mais atrás e o experimento Gerson do lado direito. Isso. Para tentar dar um pouco mais dessa pausa, desse controle, de uma outra característica. Eu acho que é isso que pode começar a ser pensado. Mas eu não acho que a seleção vá ter uma mudança radical para esse jogo. Você sabe o que está...